Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento, Vilagem Marcas e Patentes, Opsom, Bredas Sistemas, Unimed Marília, Univem, Colégio Cristo Rei, E-Produtiva, DDC Comunicação, Hércules, Cacau Foods, Assim, JDP Telecom, C&M Corretora de Seguros. Em um cenário marcado por altos e baixos, o ambiente do empreendedor é de desafios constantes, sejam eles financeiros, de relacionamento ou de conhecimento. Idealizado para contribuir com esse público de forma democrática, leve e transparente, o Fora da Caixa chegou ao mercado com o objetivo de aproximar pessoas, gerar amizades e, consequentemente, fomentar negócios. Em Marília, o Fora da Caixa chegou à sua sétima edição com as palestras do diretor da 3D Financial Academy de Mourou, Norberto Sgavioli e do empreendedor criativo Marcelo Guimarães, da cidade de Birigui. O evento recebeu os empreendedores no Alves Hotel de Marília. Estamos na sétima edição do Fora da Caixa aqui de Marília, com grande sucesso, recebendo o Beto Sgavioli, o analista financeiro, que falou aqui sobre algumas estratégias da área de finanças, elucidando, esclarecendo o nosso público aqui de Marília, que hoje recebeu aqui com muita satisfação o Beto Sgavioli. Recebemos também o Marcelo Salomão, que trouxe um conteúdo muito importante sobre negócios disruptivos, trazendo muitas informações sobre negócios e como vai ser o comportamento da economia nos próximos anos e demais atratividades do setor. A palestra foi aberta por Norberto Sgavioli. Ele falou sobre metas, o que se mede pode evoluir. Qualquer empresa é formada principalmente por pessoas. E nós temos indicadores pessoais, indicadores de saúde, metas individuais. Desde a hora que a gente acorda, pela manhã, a gente já vai programando, mesmo inconscientemente, as nossas metas. E nós vamos nos programando para executar as ações e atingir aquelas metas no dia a dia. Eu quero trazer nesse encontro exatamente uma conexão com as empresas, que precisa ter um entendimento e compreensão de como os indicadores e as ações de cada pessoa no dia a dia podem contribuir, independente da quantidade, do valor, um pouquinho que cada um pode contribuir. No final, o resultado vai ser positivo para as empresas. As empresas que são geridas por indicadores e com plano de ação e muita disciplina, elas têm os resultados melhores do que outras empresas do mercado. Uma das dicas que o consultor dá para a equipe é a realização de um brainstorming, na qual são realizados exercícios mentais com a finalidade de resolver problemas específicos dentro da sua empresa. Quando a gente implementa um processo de planejamento estratégico baseado por indicadores, é feito um brainstorming, um clustering, onde a gente vai conectar os principais indicadores que façam sentido para a empresa. Então, no primeiro momento, é jogado todas as informações. Depois, é lapidado para não criar uma overdose de informações que vai perder o tempo. Então, é exatamente isso que beneficia o indicador dentro de uma empresa. É a produtividade e a inteligência que você vai usar para conectar os indicadores fundamentais para a sua empresa. Eles podem ser mudados ao longo do tempo, mas, normalmente, você começa com uma grande quantidade e vai diminuindo para ficar com aquilo que é essencial. Agora, essas metas, elas podem ser aplicadas só do lado financeiro ou em qualquer tipo de gestão? O financeiro é uma pontinha do iceberg. Ele é o resultado final de todas as ações medidas dentro da operação. Então, tem que esquecer que as métricas são exclusivamente financeiras. Muito pelo contrário. As métricas são operacionais, são de gestão, que vai resultar nos indicadores efetivos de finanças, propriamente. E como implementar essa nova metodologia dentro de uma empresa familiar? Eu não digo que é mais complicado, mas ele requer um certo trabalho e aceitação dos gestores, principalmente os mais antigos, que têm uma dificuldade de mudança. Então, é preciso ter uma compreensão de que algo novo precisa ser feito. E se for relevante? O mais difícil é que quando uma empresa familiar procura o nosso trabalho ou essa ferramenta para implementar, eles já estão numa dificuldade financeira muito grande. E aí os recursos não são suficientes para bancar um recomeço. Então, o importante é estar com a mente aberta, estar sempre disposto a enxergar o que está acontecendo no mercado e recomeçar sempre. Após a primeira parte da palestra, é realizado duas dinâmicas, a roleta russa, que incentiva a troca de ideias e de cartões, e a caixa de vidro, na qual uma pessoa é sorteada para abrir ao público e aos palestrantes uma fragilidade do seu negócio e esses possam ajudá-la a chegar a uma solução. O fora da caixa, ele não é somente as palestras. Nós temos diversas dinâmicas também, que gera a interatividade entre as pessoas e esses convidados. A maioria das pessoas do nosso público são empresários e empreendedores aqui da cidade de Marília. E nós assistimos essas duas palestras, essas duas apresentações rápidas, uma de 20 e outra de, geralmente, 35 a 40 minutos. E nós temos duas dinâmicas. Uma que é a roleta russa, que nós chamamos, onde cada um dos nossos convidados faz um pitch de vendas de em torno de 15 a 20 segundos, onde você vende o seu negócio e você divulga o que você faz, a sua empresa, a sua atividade comercial. E nós fazemos também uma outra dinâmica, que chama o Boxing Coffee, onde nós sorteamos de forma aleatória pessoas que não se conhecem, justamente para marcar um encontro, ou marcar um café, e no intuito de, possivelmente, fechar um negócio. Nós temos também uma outra dinâmica, chamada caixa de vidro, onde as pessoas também, elas trazem o seu cartão visita e têm a oportunidade de ter a mentoria ao vivo com os palestrantes. Você é sorteado de forma aleatória, você é sorteado pelo seu cartão visita, e aí você recebe a mentoria ao vivo com um dos palestrantes e tem toda essa interatividade, tanto com a plateia, com o público, e também com as pessoas que estão aqui presentes na palestra. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre um modelo de negócio disruptivo ou até mesmo já usa algum serviço assim. Pensando nesse tema, o fora da caixa trouxe para Marília o empreendedor criativo Marcelo Guimarães. A evolução está ligada na experiência do consumidor. Hoje, a empresa, principalmente o varejo, que vem sofrendo muito com essa situação do cenário econômico atual, ele precisa construir experiências diferentes em quem vai comprar. A gente vê hoje muitas lojas que estão migrando para o e-commerce, não só e-commerce, mas participação em redes sociais, principalmente as principais redes, que é o Facebook e o Instagram. Ele apresenta um produto, construindo estímulos para esse consumidor ir até a loja fazer a aquisição do produto final. O varejo vem passando por um processo de transformação muito grande da loja física para a loja digital, mas ter a loja física ainda é fator determinante para o pronto-entrega. Segundo o empreendedor, os processos estão evoluindo de uma forma cada vez mais dinâmica. A velocidade que a tecnologia hoje avança, hoje está tudo muito rápido, está tudo na palma da mão. Todo mundo hoje tem um smartphone, todo mundo hoje tem acesso a informações instantâneas. O que deve acontecer, eu acredito, nos próximos anos, como tendência, principalmente para o varejo, é o processo de comunicação mais rápido e mais interativo. A realidade virtual, ela deve ganhar espaço no mercado nos próximos anos. A compra com óculos de realidade virtual, ela já é uma realidade em alguns centros econômicos. O processo de interação de vitrines virtuais, você poder visualizar como uma roupa vai ficar em você, sem precisar vestir essa roupa. Os consumos eletrônicos e os consumos online, dentro do próprio estabelecimento, que é o caso do restaurante Itza, que tem hoje na Califórnia, onde você é atendido por um robô, processo todo robotizado, desde o processo de compra, até o processo de entrega da comida. Marcelo citou ainda, alguns exemplos de como o rápido avanço da tecnologia pode mudar a vida, e impactar o mercado de trabalho, como por exemplo, a chamada quarta evolução industrial, período em que robôs serão programados, para executar funções repetitivas, e até mesmo tarefas completas de determinadas profissões. Existem alguns estudos, principalmente nos Estados Unidos, em Israel, na Europa também, esses estudos vêm sendo realizados, que é para entender o comportamento do humano quando ele não precisar mais trabalhar, quando os robôs estiverem ocupando a maior parte das posições de trabalho, e aí é o reflexo, que ainda não existem respostas concretas, mas tudo indica que a gente deve caminhar para uma renda mínima, porque tudo que nós consumimos hoje, comida, roupa, casa, energia, tudo isso vai ter os preços reduzidos de forma significativa. A seguir, o quadro Organizações que Aprendem. Olá! No Organizações que Aprendem, dessa semana falaremos sobre o e-commerce. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Vilagem Marcas e Patentes Opsom Bredas Sistemas Unimed Marília Univem Colégio Cristo Rei E Produtiva DDC Comunicação Hércules Cacau Foods Assim JDP Telecom C&M Corretora de Seguros